Por que será que um cachorro teria preguiça de treinar? Por que será que um cachorro não ia querer treinar com o seu tutor? Isso acontece com você? Seu cachorro vê você chamando ele pra treinar e ele nem levanta, ele nem se anima? Então esse vídeo é pra você. Presta atenção até o final que eu vou dar várias dicas pra isso mudar. Primeira coisa que você tem que ter em mente. O treino tem que ser bom pra você e pro cachorro. Não pode ser algo estressante pra você e não pode ser algo estressante e frustrante pro cão. Isso de jeito nenhum. Então primeiro pensando em você. Você tem que estar bem, você tem que estar calmo, você tem que estar alimentado, comer algo que você goste. Você tem que estar tranquilo, respirar. É verdade, gente. Se você vai treinar o seu cachorro depois de uma conversa muito difícil com alguém que você se estressou. Com raiva de alguma coisa. Ou se você vai treinar o seu cachorro triste, desanimado com a vida. Pode ter certeza. O seu cachorro é sensível demais. E ele vai perceber isso e o treino vai mudar totalmente. Então o seu estado de humor, seu estado de espírito muda muito a consequência, o resultado do seu treino. Então sim, pra você treinar o seu cachorro, você precisa estar bem, você precisa estar motivado, você precisa estar animado. E eu já te deixo uma dica aqui muito importante. Antes de você começar a treinar o seu cachorro, coloque na sua cabeça o final do exercício desejado. Por exemplo, você vai querer treinar o seu cachorro pra fazer um passa na sua perna. Mentaliza esse exercício do jeito que você quer que ele finalize. Do jeito que você quer que ele esteja no final. E aí você vai começar. Tem gente que vai treinar o seu cachorro que nem sabe o que vai treinar. Na hora muda o exercício. Na hora fica tudo diferente do que a pessoa pensou, planejou. Porque a pessoa nem sabe o que vai treinar. E aí fica confuso pra pessoa, fica confuso pro cachorro e fica muito chato. E moza tá mastigando aqui um osso que tá fazendo barulho, viu? Pode continuar, continue moza. Entendeu? Então, o seu estado de espírito, o seu estado de humor influencia muito. Então, relaxe, respire, pense em algo legal, algo gostoso, coma algo gostoso. O Vladimir, meu marido, tinha o hábito de antes de treinar os cães, tomar um café que ele gosta muito. Comer um chocolate. Eu não criei esse hábito pra não ficar viciada no chocolate, porque eu já gostava muito. Mas não, eu respiro, eu escuto uma música calma, uma música relaxante. Respiro, visualizo o meu cachorro fazendo o exercício que eu quero pra eu saber exatamente o que eu vou treinar. E a hora que eu vou treinar, eu vou treinar. Tem que ser bom pro cachorro também. Então, tem gente que vai treinar o cachorro, começa só a falar não. Começa a brigar com o cachorro, porque o cachorro não tá fazendo o que a pessoa tá querendo. A pessoa se frustra porque o cachorro não faz. O cachorro vê que a pessoa tá frustrada e se afasta. Então, o segredo é ser legal, é ser divertido pro cachorro. Pra isso, você vai precisar saber as recompensas, que são valiosas pra ele. E fazer o treino ser cheio de sucessos. Aqui tá um detalhe importantíssimo. Se você quer fazer um exercício difícil, e aí você coloca um critério muito difícil, e o seu cachorro não está conseguindo, ele vai ficar tentando um monte de coisa e não vai ser premiado. Você vai fazer um intervalo muito grande entre uma premiação e outra. E vai ser um pouco estressante pro cachorro isso. Então, vai ter mais frustração do que sucesso no treino. E aí, o cachorro pode se desmotivar por causa disso. Então, o contrário disso, o que você tem que fazer? O cachorro acertar. O que o cachorro faz tem que ser acerto. Ele vai ganhar, você vai ficar feliz, você vai ver evolução. Então, o cachorro se anima com isso, de tá ganhando. Imagina você jogando um jogo que você nunca passa de fase, que você sempre morre lá no chefão. Chega uma hora que você desiste, isso você nunca consegue. Mas se você começa numa fase mais fácil e vai evoluindo, você fica com mais vontade de jogar. Então, você tem que fazer assim no seu treino. O cachorro tem que acertar muito. Pra isso, você vai fazer o quê? Colocar um critério baixo. Você não vai exigir o comportamento final com excelência. Você vai fazer passo a passo até o resultado final que você quer. Mas premiando muito cada evolução do cachorro. Isso é fundamental. Tem gente que exige muito do cachorro. Que é a perfeição. E a pessoa não ensinou passo a passo. A pessoa não criou estratégias pra facilitar pro cachorro entender. E aí, a pessoa se frustra, o cachorro se frustra, o treino não tem quase nada de sucesso. E aí, na próxima vez que essa pessoa vai chamar o cachorro, o cachorro já pensa aquele negócio estressante. Que eu só me estresso, que todo mundo se estressa e eu não ganho nada. Nem vou. Outro motivo pro cachorro não estar animado, não estar tão motivado pra treinar. É justamente o que eu falei sobre recompensas. A recompensa não tá sendo um motivador. E sim, gente, pra gente treinar o cachorro. Pra gente colocar o cachorro pra pensar algo diferente do que ele pensaria no dia a dia. Criar exercícios, truques diferentes. Ou o cachorro se controlar, fazer algo que ele não queria fazer no momento. Por exemplo, um exercício de fica, de autocontrole. Que o cachorro queria correr no momento, mas você quer que ele fique parado. Tem que ter um motivo pra ele fazer. Por quê? Porque a gente trabalha com reforço positivo. Usando recompensas. Pensando no bem-estar do cachorro. Existem pessoas, existem profissionais que vão fazer esse exercício. Causando dor, causando desconforto. E aí, não vão precisar das recompensas. Mas eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho elogiando muito e premiando muito. Então, sim, a gente precisa de recompensas. E aí, você precisa entender sobre a escala de recompensas. Fazer um pódio. Qual que é o primeiro lugar de petisco que o seu gão gosta? Nem se é um petisco. Tem outros reforçadores que você pode usar no seu treino. Às vezes, você tá só utilizando o petisco. E o petisco, um segredo pra você aqui, o que que significa? É a mais baixa das recompensas. É lá embaixo que a gente começa a ensinar o exercício. Existem outras recompensas que o cachorro fica muito mais motivado. Como, por exemplo, brinquedos, brincadeiras, sua emoção. Mas você precisa saber usar na hora certa, na ordem certa, da maneira certa. Isso é tão importante que é um dos passos, dos sete passos, pra educar o seu cão do meu curso Supera Cão. Então, se você usa a recompensa, o que pode ser de recompensa, adoidado durante o dia, o cachorro nem precisa fazer nada pra conseguir aquele pedaço de petisco gostoso, aquele super brinquedo. Você faz tudo de forma aleatória, sem ser com foco no seu treino. Na hora do seu treino, ele vai te olhar. Eu, hein? Eu vou precisar fazer tudo o que você tá pedindo pra conseguir isso, que eu tenho de graça depois? Nem quero. Outro motivo pode ser que seja a hora errada. Por exemplo, você fez um passeio muito grande, o cachorro se cansou muito, ou você fez uma brincadeira, colocou muita festa, muita emoção na hora da brincadeira, e aí depois disso você quer treinar com um petisco, um exercício que o seu cachorro nem tá tão motivado. Tem cachorro que, principalmente border collie, você brinca, brinca, brinca muito, depois você guarda o brinquedo, pega um pedaço de frango, de carne, ele cheira, ele não quer, ele fica olhando, cadê a bolinha, cadê o frisbee? Ele não quer treinar, fazer o treino com o petisco, fazendo aqueles exercícios mais técnicos. Então existe uma ordem de treino da hora da brincadeira, do que você vai treinar, o que você vai recompensar em cada situação. Você pode estar errando nisso também. Pode ser a hora errada, o cachorro tá querendo descansar, o cachorro pode estar querendo relaxar, pode ser que tenha muita distração, e aí o cachorro não foi treinado com distração. E aí o cachorro quer fazer tudo que ele pode fazer, interagir com visitas, ou tem crianças, ou tem, tá no passeio, tem muitos cheiros ou dores, ele quer fazer tudo, menos treinar naquele momento, porque você não fez o passo a passo pra conseguir treinar nesse momento. E aí o seu cachorro não vai querer treinar, e aí muitas vezes você vai pensar, ah, ele tá desmotivado, ele não gosta de treinar, ele tá com preguiça, como as pessoas me falam, mas não, é só a hora errada, e você não fez o processo pra conseguir treinar na rua com distração. Então, pro seu cachorro querer treinar com você, que deve ser algo normal, porque ele tá interagindo com você, tá ganhando algo e tá aprendendo, é normal, é comum que os cachorros gostem muito de treinar. Na hora que eu pego minha petisqueira, que eu vou treinar com os meus cães, eles já ficam muito felizes, porque eles sabem que é hora deles se superarem, é hora deles serem recompensados, e eles vão muito felizes. Pode ser a hora que for, eles vão querer treinar, porque eu mostrei o que pra eles? A hora do treino é uma hora magnífica, uma hora sensacional, de muito sucesso, de muita recompensa. Então, eu construí isso, e você pode construir isso também. Presta atenção nessas dicas que eu dei aqui, e veja o que será que você tava fazendo, que não tá de acordo, pro seu cachorro querer treinar com você. E claro, gente, todas essas dicas, são para cães saudáveis. Existem cães que podem estar sentindo dor, podem estar com alguma doença, e aí eles não vão querer treinar, por questões de saúde. Então, todas essas dicas, são para cães saudáveis, viu? Certo, pessoal? Essas dicas, são muito valiosas, para você, e para o seu cachorro. Espero que vocês estejam treinando, espero que essas dicas, te ajudem, a evoluir muito mais, nos seus treinos. Se você ficou, com qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu quero te ajudar. Beijos, até a próxima, e bons treinos. Tchau, tchau! Tchau!